O que está procurando a tua conta de família maior, sei? Querem no Facebook, tenham like, compartilhem agora Vou jogar coleta pra amanhã, falei Só um visezão aí, pra nós nos compras aí, nos parás É, velho Tchau, tchau E como que se joga Free Fire, é só jogar aí pronto, não é só ficar difícil E o que aconteceu, 10 horas, olha lá, daqui a pouco é 10 horas Daqui a pouco é 10 horas, você vai entrar lá pra ver? Também, daqui a pouco é 10 horas Fazer isso aqui Demão que vai entrar no piolo agora Eu tô pegando aqui Já fomado, é? Já fomado pra mim Não vou sempre fazer Ser foda Nem, né? Nem sei disso O que é? Olha o gato aí! Passa no muro. Passa no lixo. Vamos pegar o palapé. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente que mata e você morre. Você batalha, você vê as coisas. É que eu mato e eu morro. Eu fico com raiva. Não tem não. Fico com raiva. Todo jogo eu passo raiva. Nenhuma coisa eu tô jogando. Mas aí que eu tô passando raiva naquele fisco lá. Só perdendo. Cara, não sei porque... O importante é compartilhar. É jogar, né mãe? Participar, né mãe? Só passar raiva não é normal não, velho. Tô falando isso aí. Ó, ó. O cara metendo bala ali. Já foi pra lá. Ixi, daí já foi o pequeno gafanhoto. Aquilo ali já foi. Ah, é? O pequeno gafanhoto. Eu tô tomando um tiro. Tem as armas dele. Isso. Aqui tem babal, ó amor. Se tivesse aqui eu ia tirar uma babal, ó. Vamos ver se não quer ajudar mais. Só não peguei babal pra mim. Que horrível. O cara corre. Feito. Condenado. Põe um droninho aí. Já que tem gente. Já chegou assim. Já são genitos. Esse negócio de genitos. A internet não ajuda. Tem gente aqui. Preciso de munição. Opa. Uma louca. Coberta. Corala. 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 Opa. Seja. Desplora. Semana. Despl écrativa. Há umawear. Morde! Mais morde! Faro. Head there. 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 O que é que é? Opa! Tem ninguém aqui na... Passa lá! Eu tô arrumando, mano, tô com fome, velho! Opa! Ó o cara aqui, tô bem! Tomei, tomei, tomei! O que eu falei com ninguém? O cara aqui, comecei a correr aqui no nosso! Meu povo! Wowdeez! W um praia... Eu vou lá... Eu vou lá...